Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Eu sou Amanda Salgado e estou aqui apresentando mais um Questão Nacional, o programa do Desparada que debate a soberania brasileira para o povo brasileiro e as questões de primeira ordem para se pensar o Brasil. Hoje, no episódio 7, a gente vai debater o projeto nacional no pós-governo Bolsonaro e para debater esse tema de extrema importância, temos aqui duas presenças ilustres. O professor Paulo Gala, que é graduado em Economia pela FELUSP, mestre e doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, foi pesquisador visitante nas universidades de Cambridge e Colômbia e é professor de Economia na FGV São Paulo desde 2002 e autor do livro Brasil, uma economia que não aprende, seu último livro, além de outras publicações. Temos também a honra de receber o professor Nelson Marconi, que é professor adjunto dos cursos de graduação, mestrado e doutorado acadêmico e mestrado profissional em Administração Pública e Governo na FGV São Paulo. É graduado em Economia pela PUC São Paulo e mestre e doutor em Economia pela FGV São Paulo, tendo realizado o Bolsa Sanduíche no MIT. É coordenador do Fórum de Economia da FGV e dos Centros de Estudos do Novo Desenvolvimentismo, que é vinculado à FGV também. Foi coordenador do curso de graduação em Economia na Escola de Economia de São Paulo da FGV entre 2010 e 2013 e foi presidente da Associação Keniziana Brasileira entre 2015 e 2017. Obrigada mais uma vez, professores, por aceitarem o nosso convite. Temos também a honra de receber o professor Diego Pautasso para realizar os comentários aqui nesse nosso bate-bola. E lembrando como funciona o programa, né? A gente funciona no formato debate, inicialmente vamos ter uma fala do professor Paulo Gala e do professor Maconi, na verdade, na ordem inversa. Depois eu abro para debates com o professor Diego e também peço, convido vocês para que mandem seus comentários aqui no chat das redes sociais que vocês acompanham, ou YouTube ou Facebook, para deixar esse debate ainda melhor. Também lembro vocês de seguirem as redes sociais do Desparada e ajudarem o Desparada a executar e fazer com que a gente possa sempre ter programas como esses, projetos como esse, como o Desparate, doando aqui no QR Code, sempre faz do lado errado, gente, desculpa. Mas que está aqui na tela. Então, agradeço pela presença de todos e todas e vamos ao debate, então. Passa a palavra para o professor Marconi. Obrigado, Amanda. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo e que depois vai nos assistir também. É um prazer. Queria estar aqui com vocês. Queria agradecer a Amanda e o pessoal do Desparada pelo convite, cumprimentar o Paulo Gala, cumprimentar o Diego e por estar aqui em companhias tão brilhantes para poder debater esse tema tão importante que é o projeto nacional no pós-governo Bolsonaro. Primeira coisa, a gente precisa chegar no pós-governo Bolsonaro. A gente vai chegar, com certeza, mas não vai ser uma travessia tão tranquila, parece, daqui até o ano que vem. O governo Bolsonaro vai pagar uma fatura cada vez maior para o Centrão para que o Congresso, no caso da Câmara, não aceite, o presidente da Câmara não aceite o pedido de impeachment. Está ficando cada vez mais claro e isso, logicamente, vai ter consequências para o país, porque nada que for de interesse do país, digamos, vai ser votado nesse período. A única coisa que vai ser votada são questões específicas, provavelmente, e que atendam aos interesses de alguns deputados específicos. Talvez o governo consiga passar alguma coisa, enfim. E a gente sabe que o governo Bolsonaro vai de mal a pior, não só do ponto de vista da gestão, mas agora está cada vez mais claro que ele está com o pé totalmente enfiado na corrupção, pé na lama, e é um desgoverno, na verdade. Então, a gente vai ter ainda aí um ano, um ano e pouco de sofrimento até acabar esse governo. Ele tende a se enfraquecer, o Bolsonaro, essa é a leitura que eu faço e muitas outras pessoas fazem também, porque realmente não vai apresentar nada. A economia brasileira, esse ano até, vai ter uma pequena recuperação em função da base estatística muito baixa, em função do agronegócio, de algumas exportações, principalmente do agronegócio e tal, mas a gente não vai ter um crescimento de emprego significativo. A gente pode ter, inclusive, esse quadro revertido em função de uma crise de energia, que está clara, já está acontecendo, já está anunciada, mas ela vai se aprofundar mais no segundo semestre, e isso tem um impacto também na taxa de crescimento, bem como o ritmo da vacinação. Enfim, a gente vai ter uma economia que talvez cresça um pouquinho, ano que vem, um pouquinho esse ano, mas nada que tire ela do atoleiro e nem que recupere o emprego de forma significativa. Bom, eu, logicamente, espero que o Ciro ganhe a eleição e que a gente possa dar um rumo para esse país a partir de 2023. Mas, de qualquer forma, eu vou falar aquilo que deve ser feito no país a partir desse desgoverno, na verdade, que está acontecendo agora. Bom, como eu fiz esse preâmbulo aqui, esse preâmbulo foi muito mais para situar e dizer, olha, nós estamos, o Brasil está numa situação talvez como ele nunca esteve antes, o tamanho desse desgoverno estrago que ele vai fazer é muito grande. Então, o próximo governo que for tomar posse, que for administrar esse país, vai ter muita coisa pela frente. A tarefa é de reconstruir o governo, reconstruir a administração pública, a gestão pública. isso vai ser possível porque o país tem, ainda bem, um corpo de funcionários muito competente, com estabilidade, e que pode estar deslocado de suas tarefas costumeiras, até por essa questão do viés ideológico do governo, mas que tem capacidade de voltar para as suas áreas originais e começar a reconstruir o país. Então, assim, nós temos gente e temos também, fora do governo, muitas pessoas interessadas em ajudar a reconstruir o país. Então, isso é possível, não é? Eu sou um pessimista dizendo, olha, o país vai estar destruído, não dá para fazer nada. Não, vai dar trabalho, a gente vai conseguir fazer. Mas o que precisa ser feito? Vamos por partes. A primeira coisa que precisa ser feita é retomar a capacidade do Estado de gastar naquilo que é necessário, com um certo equilíbrio fiscal de médio e longo prazo. Então, a gente precisa realmente fazer uma reforma tributária que possibilite aumentar a receita do governo ligeiramente e, por outro lado, diminuir o ônus das empresas para que elas possam ser mais competitivas, tanto internamente como no exterior. Isso, de certa forma, o governo, esse governo, por incrível que pareça, mandou um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional, na verdade, de reforma tributária, e que tem, logicamente, alguns aspectos funcionais, outros são lei ordinária, e de que, se votado, ele vai no caminho que a gente defende. Mas eu duvido muito que seja votado, dada a situação política do país. Mas, de toda forma, a gente vai precisar de uma reforma tributária, que, como eu disse, bem ou mal, ela começou a ser encaminhada agora, ela precisa ser muito mais aperfeiçoada, precisa ser mais progressiva, precisa cuidar de uma série de erros que tem nesse projeto, mas, enfim, isso é o Congresso que acerta. Pelo menos ela já foi enviada. Então, é um primeiro passo. O desgoverno não é total, mas a gente sabe que esse governo não vai conseguir aprovar isso. e esse projeto, de toda forma, precisa ser aperfeiçoado. Então, a primeira coisa é melhorar a capacidade de financiamento do governo de gasto dele. Como eu falei, uma parte é a reforma tributária, a outra é a redução de uma parte dos subsídios, uma parcela significativa, e também uma reforma que, além de fazer esse rearranjo da carga tributária, entre o setor produtivo, diminuindo a carga do setor produtivo, aumentando a carga da pessoa física, deve também aumentar a progressividade, quer dizer, deve cobrar dos mais ricos, deve cobrar a propriedade, deve cobrar a herança, deve cobrar lucros e dividendos, como já está nessa proposta, enfim. Tem que começar a... Essa reforma tributária também tem que ser um ponto de partida para melhorar a distribuição de renda do país. Esse é um ponto que eu vou falar especificamente já já sobre a questão da desigualdade, que, logicamente, é um dos maiores problemas do país. A reforma tributária é um ponto importante. O segundo ponto importante que esse novo governo deve fazer é retomar os investimentos públicos. Para isso, ele depende tanto da reforma tributária, como ele depende do fim desse teto de gastos, da forma como está colocado aí, e ele depende também da criação de um fundo específico para financiar investimentos públicos, que pode ser feito tanto com uma parte desses recursos que vão vir da reforma tributária, como com uma pequena parte das nossas reservas, algo como 5% das nossas reservas, como uma parte pode vir da emissão de títulos específicos de uma agência a ser criada para cuidar da questão do investimento público, dos projetos e do financiamento, e que esses títulos poderiam ser, por exemplo, vendidos ao Banco Central. Está certo? Fazer um quantitativismo à brasileira aqui, possibilitando o aumento do investimento público. Por que esse aumento do investimento público é essencial para a retomada do crescimento? Porque esse investimento público vai propiciar, primeiro, a retomada do crescimento. O setor privado está endividado, ele está, com certeza, inseguro em relação à retomada da economia, ele foi muito prejudicado, muito abalado, antes da pandemia ele já estava sendo prejudicado, e com a pandemia piorou mais ainda. Ele é um setor privado debilitado para investir. Não vai ser ele que vai ter essa capacidade de fazer esse impulso inicial para a retomada do crescimento. Segunda coisa é que a gente precisa melhorar muito a infraestrutura do país. E a gente está falando tanto da infraestrutura logística, transportes, portos, certo? E também portos, areoportos, toda a parte que está envolvida na movimentação da produção, como a movimentação de pessoas. E também precisa melhorar a infraestrutura social, que significa melhorar a habitação, melhorar saneamento, melhorar o transporte urbano. Todas essas questões também implicam em melhoria, inclusive indireta, de forma indireta, aliás, da distribuição da renda. Então é fundamental que o governo consiga ter uma estratégia centrada nesse investimento público, uma parte dele em parceria com o setor privado, uma parte em concessão, não tem problema nenhum, mas que ele faça isso para poder modernizar a nossa economia e tirar todo esse atraso do ponto de vista de acesso a serviços públicos que acontecem no país. Bom, o terceiro ponto, que é fundamental, é a gente ter uma política macroeconômica aceitada. E significa o seguinte, a gente precisa ter uma perspectiva de que, a médio prazo, a dívida do governo não vai se parar, não a curto prazo, mas a médio prazo. A política fiscal pode ter um caráter anticíclico, logicamente, mas, a médio prazo, a gente precisa ter uma perspectiva de que a dívida pública não vai explodir. Segunda coisa, a gente precisa manter a taxa de câmbio num patamar competitivo e relativamente estável, não basta a gente ir para R$ 5,80 e voltar para R$ 4,90, ninguém consegue que trabalhe com, que tenha a sua receita, a sua despesa atrelada ao câmbio, consegue ter nenhuma previsibilidade num cenário desse, então a gente precisa manter a taxa de câmbio num patamar relativamente competitivo, com algo como R$ 4,80, R$ 4,95, esse que está aí, do meu ponto de vista. A taxa de juros, mas o importante é manter também a estabilidade dela, a taxa de juros não pode subir da forma como está subindo, o governo não pode usar só esse instrumento como controle dos preços, tem uma série de outras coisas que ele pode fazer e que ele não está usando, quer dizer, uma política mais inteligente de definição de preço da Petrobras, mas uma política de estoque, reguladores, de alimentos, tudo isso pode ajudar no controle da inflação, assim como evitar esse apagão, que a gente provavelmente vai passar de energia aqui por ele, vai passar por ele no segundo semestre. Então, a política macro, ela não pode visar, primeiro, só o controle da inflação, ela tem que visar o crescimento também, e ela tem que, para isso, manter uma situação fiscal a médio e longo prazo razoavelmente equilibrada, tem que ter uma taxa de juros baixa e tem que ter uma taxa de câmbio competitivo. O quarto ponto é que a gente precisa pensar em uma política industrial. O que significa? Hoje parece que virou palavrão a gente falar de política industrial, mas o que estou querendo dizer aqui é que a gente precisa ter uma política que hoje se gosta de chamar de política de estruturação do setor produtivo, de estímulo ao setor produtivo. A gente sabe que os setores não são iguais. Os setores, o Paulo provavelmente vai falar muito disso, os setores não geram os mesmos, os setores não geram impactos semelhantes na economia, há setores que são mais relevantes para a geração de tecnologia, para a geração de empregos, para a geração de empadiamentos produtivos, e esses setores devem ser privilegiados. Em qualquer estratégia de crescimento econômico, eles, historicamente, alguns setores foram sempre privilegiados sobre outros. Por quê? Porque eles têm essas características que eu estava falando para vocês. Então, a gente precisa ter uma política de estímulo setorial que, logicamente, implique em cobranças. Se você, de um lado, vai conceder recursos, vai conceder crédito, vai conceder subsídios, o desenho que for, você, do outro lado, precisa também cobrar resultados. Quais são os resultados que a gente precisa cobrar de uma política industrial? A gente precisa cobrar. Primeiro, internalização de tecnologia, que é uma coisa que o Paulo, inclusive, estava falando no dia, semana passada, no artigo que ele colocou para o valor. A gente precisa fazer com que as empresas exportem, a gente precisa fazer com que elas se integrem a outros setores, e a gente precisa fazer, logicamente, com que elas criem empregos. Então, tem que ter metas muito claras para que essas empresas possam ser, ou esses setores possam ser estimulados. Como que o governo faz isso? Faz através de crédito, faz através de subsídio, faz através de pesquisa e desenvolvimento orientada para esses setores, faz através dele mesmo desenvolvendo produtos, que esse, no princípio, que depois esses setores vão produzir. Faz através de uma política de compras governamentais, estimulando esses setores. Faz a política de preferência de compras locais, ao invés de compras de produtos importados. Então, existe uma série de mecanismos que é possível fazer isso. O importante é que essas empresas exportem, o importante é que elas criem tecnologia no Brasil, ou se elas vierem de fora, elas tragam essa tecnologia para o Brasil. Eu estava outro dia conversando com o presidente de uma grande empresa, que disse que não sopõe de forma nenhuma trazer tecnologia para o Brasil. Ele concorda que, se eles vão receber subsídios, ou seja, algum tipo de incentivo, eles têm que trazer tecnologia para o país. E assim tem que ser. Mas o importante é a gente também, e principalmente, estimular o capital nacional a desenvolver tecnologia. Para isso, o Estado precisa estar lá o tempo inteiro. O Estado é que vai fazer isso. junto com o setor privado. Vai com as empresas. Ele que vai estimular, não só fazendo crédito, mas criando demanda e, muitas vezes, desenvolvendo o próprio produto. Então, é fundamental a gente ter essa política industrial. A quinta coisa que é fundamental e que está ligada a todas essas outras anteriores aqui é a gente pensar na criação de empregos. porque tudo isso aqui tem um objetivo. Essas quatro grandes medidas que falei até agora, reforma computária, investimento público, política macroeconômica, política industrial, no fundo, elas estão visando o quê? Elas estão visando criação de empregos e redução da desigualdade. Se você consegue estimular os setores corretos, no fundo, a geração de empregos, a própria política macroeconômica já estimula esses setores, investimento público e idem, e a reforma tributária, junto, consegue financiar toda essa estratégia de investimento público, mesmo com ciência e tecnologia, a gente com isso estimula a geração de empregos no setor privado. É por isso que eu falei que alguns setores podem ter uma relevância maior do que outros. E, ao mesmo tempo, a gente consegue reduzir as desigualdades gerando emprego. Veja bem, a geração de emprego sozinha não é suficiente para reduzir as desigualdades. Ela é um fator importante a médio e longo prazo. Por quê? Porque se você cria os empregos bons em setores que criam empregos medianos para a economia, a desigualdade vai reduzir a médio e longo prazo. A questão é que você não pode esperar tanto tempo para acontecer isso. Então, você precisa ter medidas específicas para também reduzir a desigualdade. Uma delas é a reforma tributária, que eu falei para vocês. A outra é o investimento público em infraestrutura social. E a outra são os próprios programas sociais de transferência de renda para as pessoas. É fundamental que a gente tenha um programa de renda, se possível, mais ousado que o Bolsa Família, para que a gente possa diminuir a pobreza no país. E a gente possa fazer com que não haja nenhum habitante, nenhuma pessoa, abaixo de uma determinada linha de pobreza, conforme definido pelos padrões internacionais. Então, essa é uma outra parte da política pública, é fazer programas de transferência direto, além da criação de empregos, para reduzir a desigualdade. Que setores seriam esses que a gente poderia estimular mais? Um setor seria, com certeza, o setor da saúde. Porque a gente sabe que a demanda para o serviço de saúde vai ser cada vez maior, ele tem uma complementaridade muito grande com os setores, e a gente vai demandar cada vez mais serviço de saúde. E o setor de saúde, ele desenvolve também tecnologia. E ele demanda tecnologia de outros setores, por exemplo, da eletrônica, da própria entusiasmo de capital, da biotecnologia. Então, ele demanda também produtos de outros setores. Um outro setor importante é o complexo, que a gente chama agroindustrial, quer dizer, não é só o agronegócio. Ninguém aqui quer desperdiçar o agronegócio, muito pelo contrário, ele tem gerado receitas importantes para o país. Mas a capacidade dele de gerar emprego é baixa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aproveitar esse setor da melhor forma possível. O que a gente precisa fazer? Precisa desenvolver o entorno dele. Fazer primeiro com que ele gere produtos de maior valor adicionado, com que ele fira menos o meio ambiente, eu já vou falar disso já, e também com que ele estimule a produção de setores, e que, desculpe, já falei, que ele também agregue mais valor no processo produtivo. Como é que ele pode estimular os setores no entorno dele? Tudo que é produzido hoje, que o setor agroindustrial usa, a produção local, nacional dele, ele deve ser estimulado. E esse é um setor que vai demandar muito esse produto. Assim como vai demandar uma série de outros serviços. Então, ele é um setor importante para nós também. Um outro setor importante é o setor dos combustíveis. Por quê? Porque a gente sabe que esse setor vai ser o futuro da energia. Aqui no Brasil, além da energia elétrica, ele vai ser muito importante junto com a energia e a óleo. a gente ainda tem o petróleo, tem fontes, outras fontes de reserva, minerais para usar, mas a gente sabe que isso aqui vai ser muito importante para a gente não ter nenhuma restrição no ponto de vista de energia. Ele vai ajudar muito a gente, inclusive, na questão ambiental. Então, esse setor de combustíveis é importante. E o outro setor importante, assim como foi em outros países, é o próprio complexo da defesa. Não para a gente atacar os outros, mas para a gente desenvolver tecnologia para que a gente possa usar aqui também, também possa ser utilizada em outros setores. Então, esse seria um quarto complexo dos importantes. Além desses quatro complexos, um outro setor que eu julgaria muito importante é o da microeletrônica. E da biotecnologia. Por quê? Porque são setores que são transversais e, quer dizer, eles vão, de certa forma, atender a vários outros setores e eles vão ser a base do desenvolvimento das economias no futuro. A última coisa que eu queria falar, que eu não falei ainda, é da questão ambiental. Quer dizer, cada vez mais a gente sabe que o risco da gente passar de um turning point, a gente ultrapassar, desculpe, esse turning point, e que esse turning point depois é irreversível, está ficando cada vez maior. Então, a gente precisa ter um carinho cada vez maior, pensando até nas próximas gerações, pela questão ambiental e pelo modelo de desenvolvimento que nós vamos adotar. Então, tudo isso que eu estou falando aqui em termos de biotecnologia, de biocombustíveis, de mudança, ou de, pelo menos, de paradigmas aqui do agronegócio, e mesmo na questão da saúde, estão ligadas a essa questão ambiental. Isso aqui vai ser cada vez mais importante. Para os países, para eles, inclusive, não sofrerem nenhum tipo de restrição, primeiro, do ponto de vista do enriquecimento, e segundo, para que a humanidade possa perseverar e ela possa prolongar, digamos, a sua existência, sem querer ser muito trágico. Bom, eu falei aqui, basicamente, de oito coisas. Reforma tributária, investimento público, política macroeconômica, política industrial, aliás, é, isso, empregos, redução de desigualdade, questão ambiental, falta falar de uma só, essa época oitava. A gente deve se preocupar muito com o mercado interno, mas a gente deve exportar, 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 porque a experiência mostra a experiência histórica. Os países que mais cresceram foram aqueles que foram exportar pentes industrializados. Então, a gente deve se preocupar, logicamente, com o mercado interno, mas a gente deve ter sempre um foco na exportação. Bom, tem muita coisa para fazer, eu falei aqui muito mais do ponto de vista econômico, quais seriam as principais, vamos dizer, quais seriam as nossas principais tarefas, a gente tem que pensar, logicamente, em questões como segurança, como educação, que é fundamental, mas educação, a gente já deve pensar em educação nos modos que já vêm sendo feitos em Sobral e no Ceará, e implementar escolas que ensinam médio e profissionalizando tempo integral também no país inteiro. A segurança é uma questão que é muito importante, a gente pensar mais inteligência primeiro, além de combater o crime, e as outras, e tem também questões selecionadas à soberania do país, à cultura, ao lazer, aos esportes, e eu não vou me estender aqui nessa primeira fala sobre isso, porque eu acho que o meu tempo já passou aqui pelo que eu estou contando, e a gente pode voltar para esse assunto, eu foquei muito mais na parte econômica, e, enfim, a gente pode entrar nesses outros assuntos aí durante a discussão, mas esse aqui, vocês veem que é muita coisa para fazer, mais a gente tem condições, por quê? Porque é só a gente pensar no interesse do país, realmente, naquilo que o país precisa para se desenvolver, pensar em juntar a quem se produz, com quem emprega, e mudá-lo em foco, está certo? Em vez de dar essa prioridade, a organização toda para a financiarização, que não é um privilégio do Brasil, mas de várias outras economias, boa parte do mundo foi nessa linha, a gente deve mudar isso e focar mais no setor produtivo. Assim parece que os Estados Unidos estão começando a perceber isso e a agir dessa forma, e a gente tem que agir da mesma forma. É isso, dá para a gente fazer. Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu que agradeço pelas considerações que levantam pontos essenciais de um efetivo projeto nacional de desenvolvimento, de um Estado desenvolvimentista que se coloca nessa posição para essa retomada que vai ser muito difícil, mas que pode acontecer. Vou passar, então, para o professor Paulo Gala, da continuidade ao debate. Obrigada. Bom, obrigado a todos. Prazer enorme estar aqui para fazer essa conversa, Amanda, Diego, meu querido amigo, brilhante economista, Nelson Marconi. Bom, primeiro dizer que eu concordei em gênero, número e grau com o que o Nelson falou aqui, então fica até difícil falar alguma coisa sem ser repetitivo, mas eu vou aproveitar para fazer uma reflexão um pouquinho mais conceitual, aproveitando o nome do programa aqui de vocês e a sugestão de temática para a gente discutir, que é a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Então, vou fazer uma discussão um pouquinho mais conceitual em cima da ideia de projeto e da ideia de nacional, me valendo de tudo que o Nelson falou, me alavancando no que o Nelson falou, primeiro destacar que não há desenvolvimento econômico sem um projeto nacional. Então, essas três palavras elas andam juntas, não à toa, nenhum país no mundo se desenvolveu sem ter um projeto e um projeto que fosse nacional. Então, quase que o desenvolvimento econômico ele se confunde com um projeto nacional. E todos os países que não têm, não tiveram um projeto nacional, simplesmente nunca se desenvolveram. quando a gente olha a história de qualquer país que deu certo, que atingiu uma renda per capita elevada de 30 mil dólares ou mais, todos esses países passaram por projetos nacionais. E a primeira reflexão que eu queria fazer sobre essas duas palavras é que elas não são palavras de mercado. O mercado não gosta muito da ideia de projeto e também não gosta muito da ideia de nacional. Não que o mercado e a iniciativa privada sejam contrários a uma ideia de projeto nacional, mas não é do métier deles. O que o mercado faz em geral é seguir preços relativos, resolver problemas de alocação, lidar com a escassez da economia. O mercado não está preocupado com um projeto de país. O mercado está preocupado em dar lucro, basicamente, produzir tudo aquilo que é necessário da maneira mais eficiente possível, com o maior lucro possível. Basicamente, esse é o objetivo de um sistema de mercado e sem querer fazer juízo de valor disso. É assim que o sistema de mercado funciona. O que a gente não pode é pedir para um sistema de mercado criar um projeto nacional de desenvolvimento. Isso cabe ao Estado, à liderança do Estado. E com isso, obviamente, eu não quero dizer que o desenvolvimento econômico e os projetos nacionais de desenvolvimento não demandem, não sejam quase que dependentes do mercado, porque se é verdade que nenhum país se desenvolveu sem um projeto nacional, também é verdade que nenhum país se desenvolveu sem mercado. Então, os mercados, a iniciativa privada, a pujança da iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento econômico. Então, a questão é muito mais como articular o Estado e o projeto nacional de desenvolvimento com a iniciativa privada e com o mercado do que pedir para o mercado liderar ou projetar. Aliás, a palavra projetar é muito boa. até lembrando do nosso amigo aqui, Elias Jabur, que tem difundido e disseminado essa ideia do Inácio Evangelho de projetamento. Projetar tem a ver com pensar o futuro, com olhar para frente e ver o que é possível fazer. Então, um projeto sai da área de preços relativos e, vamos dizer assim, de simplesmente pensar na alocação eficiente de recursos. Reparem que o Nelson falou muito na palavra estímulo, no que eu concordo com ele totalmente. Então, não dá para pensar num projeto nacional de desenvolvimento sem usar a palavra estímulo ou a ideia de indução, de catalisador. Reparem que essas palavras aparecem o tempo todo quando a gente conversa sobre ideias desenvolvimentistas. E por que a necessidade de estímulo, de indução ou de catalisadores? Justamente porque em países pobres e emergentes, o mercado por si só não consegue dar esses saltos, esses passos que são necessários para que a gente possa construir estruturas produtivas mais sofisticadas, mais avançadas, com maior conteúdo tecnológico, com maior valor adicionado que os economistas chamam de desenvolvimento econômico. Com isso, eu quero dizer que o desenvolvimento econômico não ocorre naturalmente a partir das forças de mercado. as forças de mercado em países pobres e emergentes, elas tendem a manter o status quo, elas tendem a alocar eficientemente os recursos dentro daquela estrutura produtiva existente. E esse é o desafio que a gente enfrenta no Brasil e nos países que querem se desenvolver, que é o que? Transformar a estrutura produtiva no sentido de uma estrutura produtiva mais sofisticada, que tenha mais conteúdo tecnológico, que tenha maior valor adicionado, que demande mais qualificação dos trabalhadores e que, portanto, possa pagar melhores salários. Bom, ocorre que as empresas e a iniciativa privada não conseguem fazer isso sozinha. Esses passos de saltos tecnológicos, e veja, não estou falando de chegar lá na fronteira tecnológica, o Brasil está muito longe da fronteira tecnológica, eu estou falando de tentar subir um pouquinho da escada tecnológica para eventualmente se aproximar da fronteira, mas mesmo esses passos de subida de escada são muito arriscados para um sistema produtivo de país pobre e emergente. Então, os agentes privados e as empresas são muito reticentes em relação a tomar riscos do que a gente chama de transformação estrutural. Então, vou dar um exemplo que eu estava estudando recentemente, pneus. O Brasil é um grande produtor de pneus no mundo, então a gente faz pneu de caminhão, muito pneu de caminhão, a gente tem uma produção gigantesca de pneu de caminhão, de pneu de carros, e aí você vai olhar a estrutura produtiva de pneus, no mercado mundial de pneus, a nata tecnológica está no pneu do avião, não preciso explicar aqui por que o pneu do avião é mais importante, é claro que todos os pneus são importantes porque envolvem acidentes seríssimos, mas a tecnologia contida num pneu de avião é muito mais elevada do que a tecnologia contida num pneu de carro ou de caminhão, e portanto custa muito mais caro fazer um pneu de avião, dá muito mais lucro e os salários envolvidos e a qualificação e o know-how e o conteúdo tecnológico envolvido na produção de um pneu de avião é muito maior do que num pneu de carro ou num pneu de caminhão. Bom, o Brasil não faz pneu de avião, justamente o ponto que eu quero destacar aqui, por que ele não faz? Porque para a iniciativa privada brasileira, para as empresas que estão instaladas aqui e até mesmo para as próprias multinacionais que estão aqui, não compensa investir na produção de pneu de avião, é melhor fazer o pneu de avião na Alemanha ou nos Estados Unidos ou na China, seja lá onde for, mas não vale a pena dar o salto tecnológico aqui para produzir pneu de avião no Brasil, o que trazia o quê? Melhores salários, mais qualificação, mais conteúdo técnico associado a essa atividade produtiva. Então, toda essa série de medidas de estímulo que o Nelson mencionou, que a gente chama de políticas públicas do desenvolvimento econômico, que são conteúdo nacional com transferência de tecnologia, compras públicas, tarifas, subsídios, financiamento público, todo esse pacote de medidas está ligado à ideia de estimular o setor privado e as empresas a darem saltos tecnológicos, saltos de sofisticação produtiva e saltos de conquista de mercados mundiais, especialmente no setor manufatureiro. No setor agro, a gente já conquistou o mercado mundial. Aliás, se conquistar o mercado mundial via agro levasse a desenvolvimento econômico, a gente já seria desenvolvido, porque o Brasil é hoje, talvez, o país mais importante do mundo em termos de agro. Está ali, cabeça a cabeça com os Estados Unidos, mas certamente a gente está no top five do mundo de produção e exportação de agro. O problema é que só com produção e exportação de agro a gente não vai chegar lá. Então, quando a gente pensa em projeto, no fundo, todas essas ideias que eu estou falando aqui estão envolvidas numa noção de projeto, que o Nelson deu detalhes mais específicos de que setores seriam esses, que áreas produtivas que o Brasil tem vantagens potenciais para que os estímulos sejam feitos, porque obviamente que a gente tem que ter uma perspectiva pragmática também. O governo não tem um orçamento infinito, então ele vai ter que estimular alguns setores que ele julgue promissores. Ele também não vai ter uma onisciência de qual o setor vai acertar, de qual a empresa será o campeão nacional, para usar um tema caro aqui dessa discussão. o governo não vai pick winners, ele não vai escolher campeões nacionais. Não é isso. A ideia de fazer política industrial moderna no século XXI não é escolher vencedores. A ideia de política industrial moderna é usar esse pacote de políticas públicas para auxiliar empresas para que elas deem esses saltos, para que elas tomem esse risco que de outra maneira elas não tomariam. Então no fundo é como se o governo provocasse uma espécie de mudança de preços relativos mas com o objetivo de buscar uma transformação estrutural de maior conteúdo tecnológico, de maior sofisticação que não viria por gravidade da operação do sistema de mercado. Então é assim que eu gosto de encarar do ponto de vista conceitual o que o Nelson estava nos explicando. Aliás, isso hoje em dia é conhecido como vantagem comparativa adjacente. Os países que desenvolvem são aqueles que exploram as suas vantagens comparativas adjacentes. Não a vantagem comparativa existente. Se você só explorar a sua vantagem comparativa existente você vai ficar parado onde você está. O que um país precisa fazer para se desenvolver especialmente o pobre de renda média é diversificar a estrutura produtiva na direção de vantagens comparativas adjacentes. O problema é que naturalmente isso não ocorre porque as vantagens comparativas adjacentes já estão tomadas e dominadas por alguém. Especialmente e muito provavelmente por uma multinacional de um país rico. Então o que um país como o Brasil deve fazer é tentar dar esses passos que envolvem muitos riscos para a iniciativa privada para as empresas domésticas e para isso a política industrial ou o pacote de políticas públicas de desenvolvimento é muito importante. Então a ideia de projeto engloba tudo isso que eu estou discutindo. Se você não acredita na importância de um projeto e de todas essas ideias que a gente está falando aqui você acredita no mercado e o mercado vai fazer uma alocação eficiente de recursos. Agora fazer alocação eficiente de recursos não tem nada a ver com desenvolvimento econômico. Você pode ter um país lá com uma renda per capita de 3 mil dólares que é uma pobreza desgraçada tem um sistema de mercado funcionando e ele vai alocar eficientemente os recursos que tem ali naquela economia. Então alocação eficiente não tem nada a ver com transformação estrutural que é o que desenvolve uma economia no longo prazo. Não tem nada a ver com avanços tecnológicos sofisticação produtiva melhora de qualidade de empregos e de qualificação e assim por diante. Então essa é uma primeira discussão que eu queria fazer em relação à palavra projeto. E agora falando do nacional já que a gente está tratando aqui de projeto nacional é importante registrar que o desenvolvimento econômico ele é um fenômeno localizado ele é por definição nacional. Países que são ricos eles são nacionalmente ricos. parece quase uma bobeira o que eu estou falando mas os territórios é que são ricos. Então é impossível pensar num desenvolvimento econômico que não seja nacional. Todo desenvolvimento econômico é localizado. Então as regiões ricas do planeta são o norte da Itália o Mittelstand da Alemanha a Nova Inglaterra nos Estados Unidos a Califórnia Tianjin na China a região de Tóquio o Usain na Coreia. O desenvolvimento econômico ele é local e ele é nacional então ele é ele é destas regiões ele não é de outras regiões. Então não é possível imaginar um desenvolvimento econômico brasileiro que não seja feito no território a partir do território brasileiro especialmente com o desenvolvimento de tecnologias e esse é o ponto que eu acho que é chave para a gente entender eu tive até num debate aqui recentemente aqui no Portal Disparada em que a gente falava do papel das multinacionais. Então não é possível pensar esse desenvolvimento local nacional sem olhar para o lugar em que a tecnologia é produzida para o lugar em que há desenvolvimento tecnológico os antigos economistas do desenvolvimento chamavam isso de sistemas nacionais de inovação esse é um termo que foi cunhado e talvez tenha ficado famoso pelo Friedrich List ele estava estudando o que os Estados Unidos fez ele era fã do Alexander Hamilton e do que se fazia ali na virada do século XVIII nos Estados Unidos e ele cunhou essa ideia de sistema nacional de inovação que são sistemas locais produtivos que integram agências de fomento bancos públicos universidades centros de pesquisa e uma empresa uma iniciativa privada muito robusta e que articulados são capazes de produzir coisas fantásticas tecnologias proprietárias fantásticas e que você vai encontrar exatamente nesses lugares do globo que eu falei e o Brasil ele deu alguns passos nessa direção e certamente a gente tem muito potencial na direção que o Nelson aponta aqui dos setores em que a gente tem vantagens comparativas adjacentes e que a gente pode pensar em construir sistemas nacionais de inovação no Brasil a gente já tem inclusive se pensar por exemplo na questão das vacinas da Fiocruz do Butantan a gente já está praticamente produzindo as vacinas não fosse o tal do IFA que é esse pedaço aí da vacina que faltou que aliás a gente produzia nos anos 90 a gente deixou de produzir a partir da abertura comercial dos 90 e a gente perdeu essa capacidade produtiva se a gente tivesse mantido essa capacidade produtiva hoje já estava todo mundo vacinado no Brasil claro admitindo que um monte de outras coisas tivessem funcionado então a ideia de um sistema nacional de inovação e de produção local de tecnologia é fundamental porque isso precisa ser contraposto à ideia de que a gente vai importar tecnologia é claro que a gente vai importar tecnologia não há desenvolvimento autárquico o desenvolvimento ele sempre é uma via de duas mãos em que um país fornece tecnologia e bens sofisticados para o resto do mundo e demanda tecnologia e bens sofisticados do resto do mundo agora o que não é possível fazer é imaginar que você vai se integrar na economia mundial sem produzir qualquer tipo de tecnologia só produzindo soja sei lá açúcar e petróleo exportando commodities e demandando tecnologia então é importante ter clareza que a gente precisa ter capacidade de desenvolver tecnologia em solo brasileiro obviamente que não são todas as tecnologias do mundo mas algumas tecnologias chave a gente vai ter que dominar porque é aí que está o valor adicionado é aí que está inclusive o que os economistas chamam de poder de monopólio o que vai nos dar poder de precificação e poder de salários de praticar salários mais elevados na economia mundial as regiões ricas no fundo elas têm algum grau de poder de monopólio devido a domínio tecnológico então achar que a gente pode se desenvolver com multinacionais não vai funcionar então as duas mensagens chave que eu queria passar aqui é que o desenvolvimento econômico não é possível sem um projeto e o desenvolvimento econômico não é possível sem empresas nacionais de capital nacional sediadas no Brasil com bases com ecossistemas de inovação brasileiros e com isso eu não estou dizendo que a gente tem que fechar a economia tem que virar uma autarquia temos que ter xenofobia nada disso a gente tem que importar muita tecnologia e exportar muita tecnologia se a gente pegar todos os casos de países ricos eles são grandes produtores exportadores de tecnologia e grandes importadores de tecnologia eu gosto muito do exemplo dos países nórdicos são pequenos países com população de 3, 4, 5, 10 milhões de habitantes e dominam tecnologias fantásticas eles produzem começando por uma coisa mais pitoresca de Spotify na Suécia passando por sei lá pás eólicas da Vestas na Dinamarca ou todo o conhecimento que a Noruega tem de produção de plataformas de petróleo e toda a tecnologia ligada à exploração de petróleo ou na Finlândia em relação a maquinário de rochas perfuratrizes maquinário ultra high-tech de mineração que eles desenvolveram para não falar da parte dos caminhões por exemplo a Scania de toda a indústria de caminhões que veio da Suécia com os caminhões basculantes os caras tem um domínio tecnológico que é absolutamente incrível e óbvio e eles vendem isso para o mundo caro muito caro por isso que eles são ricos e importam as outras tecnologias que eles precisam então eu peguei aqui só um pequeno exemplo aqui dos nórdicos para ilustrar o meu ponto mas poderia fazer isso em relação a Estados Unidos a Alemanha a França Itália e assim por diante então para concluir esse passeio analítico que eu estou fazendo em relação as palavras projeto e a palavra nacional dizer que não é possível pensar o desenvolvimento econômico brasileiro sem ter clareza em relação a importância dessas duas palavras do projeto e do nacional e eu acho que isso ficou muito claro no que o Nelson falou se vocês pegarem toda a fala dele tudo que ele apresentou aqui se encaixa perfeitamente nesse arcabouço do projeto nacional e não são palavras à toa o projeto quer dizer muita coisa e o nacional quer dizer muita coisa o projeto ele se contrapõe a uma falta de projeto que é o mercado e o nacional se contrapõe obviamente a uma questão internacional que é a ideia de que todo mundo produz de tudo estamos como diria um amigo meu o comércio mundial é um amigo secreto em que cada um leva o seu presentinho e todo mundo troca e todo mundo sai feliz e fala que o meu amigo secreto é uma pessoa muito especial e tal não, não é assim existe uma guerra tecnológica muito dura na economia mundial e os vencedores dessa guerra tecnológica que detém que dominam as tecnologias são os países ricos e o grande desafio brasileiro é justamente conseguir subir nessa escada tecnológica para dominar nichos de mercado e o que cabe a gente obviamente hoje são nichos porque a escala industrial especialmente da Ásia virou um negócio descomunal e o domínio desses nichos não será trivial a iniciativa privada brasileira sozinha muito provavelmente não vai conseguir dar conta do recado por isso que a gente precisa desse pacote de políticas públicas nesses setores que são estratégicos não se trata de favorecer setores se trata de reconhecer os setores que são estratégicos e direcionar recursos da sociedade para isso estou me alongando a última última ideia que eu queria passar aqui é do modelo do Alan Kirman que é um economista muito interessante que ele tem o modelo do formigueiro aliás até quem me trouxe isso foi o meu querido amigo André Roncalha está no nosso livro um pouquinho a discussão desse modelo do Kirman e ele mostra que no formigueiro tem duas tarefas fundamentais tem as formigas que vão que ficam que vão buscar comida e trazem a comida para o formigueiro esse é o grupo vamos dizer assim tradicional de formigas e tem um outro grupo de formigas que fica varrendo o território para buscar novas fontes de comida então são formigas exploradoras vamos dizer assim e essas formigas exploradoras elas vão e voltam e muitas vezes elas erram porque elas não acham comida e elas voltam e elas são alimentadas pelas outras formigas que trazem a comida para o formigueiro então o formigueiro ele funciona com um setor que tem investimento público pode dar certo ou pode dar errado e o setor vamos dizer assim de produção e consumo padrão e o formigueiro ele prospera na medida em que essas formigas exploradoras conseguem achar novas trilhas de comida e aí o formigueiro entra naquele esquema de explorar a comida naquele lugar que já foi encontrado e as formigas saem para explorar novas trilhas então tem uma noção muito interessante de investimento público de investimento da sociedade então eu gosto de encarar essas políticas públicas como um investimento que a sociedade precisa fazer para desbravar essas trilhas essas novas trilhas de alimentos algo que é fundamental para um país pobre e para um país emergente agora até os Estados Unidos estão fazendo isso porque ele viu que a China meio que está passando na frente dele nas trilhas então o próprio Estados Unidos também está repensando essa ideia mas enfim já fico por aqui acho que até estourei meu tempo obrigado Obrigada professor eu que agradeço vou passar então a palavra para o professor Diego Baltasso para a gente continuar o debate Primeiro duas excelentes falas a satisfação está aqui dividindo a mesa com a coordenação e apresentação da Amanda e eu queria eu queria escolher um tema para levantar a bola para os dois tecerem comentários e reflexões que é na minha avaliação um elemento estruturante de qualquer projeto nacional que é o setor de infraestrutura infraestrutura de transporte infraestrutura de comunicação infraestrutura de energia infraestrutura urbana de transporte também urbano e saneamento por várias razões primeiro infraestrutura tem um papel muito importante em termos de empregabilidade segundo tem um papel encadeador na indústria de bens na indústria na indústria de bens de produção de bens de capital e assim por diante a infraestrutura ela também tem um papel distributivo como diz ali o Marconi a infraestrutura social é muito importante a partir do momento que a gente cria saneamento e cria acesso ao transporte melhor nas cidades a gente tem um papel aí também de distribuição tem um papel fundamental na competitividade do Brasil em função dos ganhos de escala de logística de redução de custos e assim por diante então eu queria que fosse problematizado e claro o país tem limites orçamentários infraestrutura é notadamente muito caro a Lava Jato destruiu um pilar fundamental ou parte fundamental desse pilar seja desarticulando o BNDES seja fragilizando algumas das empresas brasileiras importantes no setor então aí reside também um nó importante e eu queria que se se fizesse uma explanação sobre o setor de infraestrutura levando em conta também a questão da inserção internacional do Brasil porque a inserção internacional é parte da nossa estratégia nacional do nosso projeto nacional quer dizer seja do ponto de vista dos investimentos externos no setor infraestrutural a China por exemplo é um país que vem investindo muito em vários setores de infraestrutura do Brasil queria que se falasse sobre não só o investimento público mas a possibilidade de parcerias público-privadas a possibilidade de determinadas concessões porque em determinado momento a esquerda tratou esse tema com um certo maniqueísmo então eu queria que vocês falassem um pouquinho de como esses diversos arranjos políticos e de investimentos podem ser construídos para alavancar esse setor no Brasil desencadear um ciclo novo e superar lacunas importantíssimas inclusive no que diz respeito a infraestrutura de integração sul-americana dado que me parece que em qualquer projeto nacional a integração sul-americana tende a ser uma prioridade a criação de um mercado ampliado para o Brasil em todo o Cone Sul em toda América do Sul pode ser um elemento chave da própria reindustrialização da própria retomada do crescimento da liderança brasileira e assim sucessivamente enfim é um pouco sobre isso que eu gostaria que os dois palestrantes se esplanasse mais uma vez agradeço as duas belíssimas falas obrigada bom então vou seguir a ordem passar para o professor Nelson Marconi primeiro pode ser? claro bom primeiro parabenizar meu amigo Paulo Gala pela apresentação brilhante dele ele foi realmente conceitual e ele conceituou aquilo que eu coloquei com medidas mais digamos de ordem prática pensando um plano tal como seria a constituição desse plano mas eu queria agradecer ele porque ele realmente fez uma apresentação conceitual que a gente entende desse processo nacional de desenvolvimento muito boa bom e queria agradecer também os comentários do Diego e comentar então o que ele disse e mais algumas coisas que eu li aqui nos comentários das pessoas bom lógico que eu não vou conseguir falar de tudo aqui que está nos comentários uma vez só mas eu vou de forma geral pegar algumas coisas aí de ideias que estão aparecendo mais vezes bom primeira coisa o Diego falou da infraestrutura a infraestrutura é fundamental eu quis aqui dizer que ela tinha três pontos que eram importantes tanto a questão três questões que a infraestrutura influenciada de forma decisiva um que é o próprio crescimento outro que é a infraestrutura produtiva outro que é ou de logística como a gente quiser a infraestrutura social bom e aí eu vou falar então das especificidades que ele estava dizendo uma que ele falou primeiro sobre a inserção internacional na infraestrutura veja bem a gente precisa diferenciar um pouco nessa questão da infraestrutura acho que essa diferenciação vai ser importante para responder os seus três comentários tá as suas três colocações aquilo que é estratégico para o país certo e que realmente é um ativo que a gente possui que de alguma forma a gente deve aproveitar da melhor forma possível e que a gente sabe que um estrangeiro pode não aproveitar da forma que vai ser a melhor para o desenvolvimento do país certo nesse caso é importante que sempre o capital nacional prevaleça nesse setor e muitas vezes não só o capital nacional privado mas sim o setor público né então vamos falar especificamente agora setores de energia né energia elétrica ou por exemplo na própria questão é da extração de petróleo e da produção de petróleo enquanto fonte de energia são dois setores estratégicos para qualquer país não é à toa que as empresas norueguesas né elas vêm tentar participar vêm participar de leilões aqui para tá certo para poder ter uma uma vamos dizer tanto ganhar né com esse recurso natural como também ter uma suficiência maior para geração de energia né um outro setor por exemplo como energia no caso elétrica né um país se ele quiser decidir do ponto de vista de uma estratégia de desenvolvimento locais e setores que vão ser mais importantes é lógico que esse arranjo produtivo que o Paulo estava falando inclusive passa pela disponibilidade de energia então existem regiões existem setores que vão precisar de um reforço na geração de energia isso está dentro de uma estratégia maior nacional de desenvolvimento né um plano maior do programa nacional de desenvolvimento por que que o setor privado vai investir nas áreas investiria por que o setor privado investiria justamente nas áreas seriam as mais importantes para o projeto nacional de desenvolvimento né o Paulo já explicou isso para vocês né o objetivo em geral do setor privado é lucro maximização do lucro atendimento aos interesses dos acionistas tal assim está mostrando o caso da Petrobras que é claro né enquanto o interesse do país é outro quer dizer que o país o interesse do ponto de vista do conjunto do país pode ser diferente do interesse do acionista de uma empresa específica então nada garante que o setor privado vai investir naquela área naquele setor de energia tá certo vai beneficiar uma certa região ou a gente vai beneficiar um setor não beneficiar no sentido da energia de graça para ele mas para tentar facilitar o acesso dele à energia se ele for importante para o desenvolvimento do país quem vai fazer isso vai ser o Estado né como falei do caso da Petrobras por exemplo o grande conflito da Petrobras é que ela é ao mesmo tempo que ela é uma empresa estratégica para o desenvolvimento do país ela é uma empresa de capital aberto negociada como uma parte das ações negociadas no exterior ou uma parte do Brasil quer dizer os acionistas querem saber de maximização do lucro mas a Petrobras por outro lado ela é uma empresa que ela tem um papel relevante muito relevante na estratégia de desenvolvimento do país né então as duas coisas são incompatíveis né ou se elas forem incompatíveis que eu acho que é até possível ser incompatíveis o acionista precisa ter muito claro com o que ele vai ganhar dinheiro com uma ação da Petrobras é com o retorno que vai dar a partir da estratégia de desenvolvimento do país que a Petrobras também vai ter logicamente ser remunerada por isso né então são setores que não é muito fácil abrir nem para o capital estrangeiro e às vezes muito menos para o capital muito menos não primeiro já é difícil abrir para o capital nacional e muito menos para o capital estrangeiro tá mas isso são setores estratégicos outros setores a gente pode ter parceria público-privada sem problema nenhum né por isso aquela coisa não interessa muito né a cor do gato interessa que eu consiga pegar né desculpe interessa que ele casse o rato não consiga pegar o rato né a gente tem que ser pragmático em algumas áreas né então setores em que não tem o serviço pode até melhorar com a população não tem problema se fazer uma concessão principalmente uma concessão para o setor privado né mais do que ser privatizado porque eu não posso fazer uma concessão de uma estrada para o setor privado seja nacional ou estrangeiro desde que contratualmente né ele faça tudo que esteja previsto a estrada está lá está construída você vai colocar no contrato que ele precisa fazer né certo não vejo problema não vejo problema se fazer uma concessão de um aeroporto ou coisa parecida tá agora né tem uma outra questão conceitual aí na questão da infraestrutura na possibilidade de parcerias público-pivadas tudo mais que é o seguinte né a infraestrutura as obras infraestrutura investimento infraestrutura muitas vezes ele vem na frente da demanda que significa você estimula você setor público faz um investimento em determinado setor para criar aquela demanda certo então muitas vezes você vai investir por exemplo no desenvolvimento de uma nova semente como a Embrapa fez muitas vezes para poder estimular a produção de soja como fez por exemplo no centro-oeste naquela época ninguém pensava nisso o que foi a pesquisa o gasto em P&D foi na frente da demanda nesse caso isso quem faz normalmente é o Estado no caso da infraestrutura é a mesma coisa a hora que eu tiver por exemplo uma linha ferroviária que una o país todo para escoar a produção pode ser que a demanda inicial não seja suficiente para bancar todo o investimento mas se eu construir por exemplo uma interligação ferroviária para escoar a produção no país inteiro é lógico que o entorno dessa interligação desses ramos dessa interligação ferroviária vai propiciar também o desenvolvimento local de várias outras atividades e aí vai vir demanda por essa própria por esses próprios ramais ferroviários mas primeiro eu criei estrada assim foi no caso dos Estados Unidos quando a estrada de ferro isso para dar um exemplo mas quer dizer seria a mesma coisa que com outros setores então não é tão tranquilo para o setor privado entrar no setor privado de cara então as concessões normalmente elas vão ocorrer em setores que já existe demanda o outro ponto que é importante a gente fala da infraestrutura é que ela nem sempre além dela não criar demanda o setor privado ele vai ter sempre interesse de atuar aonde der o maior retorno para ele quando muitas vezes existem áreas em que o retorno não é tão grande mas é essencial o investimento chegar para a população um exemplo típico é o saneamento básico isso é lógico que existem filés em onzos está certo vários filés para o setor privado em determinadas regiões aonde seria onde ele quer atuar mas ele na verdade mas na verdade existem outras regiões que precisam de saneamento básico e que o retorno para o setor privado seria baixo são regiões mais pobres o que o governo tem que fazer quando ele faz uma concessão dessa fazer está certo o que a gente chama de subsídio cruzado quer dizer a empresa que vai atuar numa área potencialmente mais rica que vai gerar um bom retorno tem que atuar também numa área mais pobre que vai gerar um menor retorno e aí com isso equilibra esse ganho entre as duas regiões então é fundamental que exista esse subsídio cruzado isso para dizer algumas coisas aqui em relação a política de infraestrutura de acordo com os questionamentos aqui muito importantes que o Diego tinha colocado com as sugestões que ele tinha falado uma outra coisa que ele falou da integração sul-americana bom essa é importante logicamente mas eu acho importante não só a integração sul-americana para a gente ficar no mundo do sul-sul está certo é fundamental você ter isso enquanto fortalecimento digamos inclusive geopolítico da região isso é muito importante mas do ponto de vista econômico eu acho que não é isso que é o mais relevante mas é importante é o Brasil se situar naqueles estágios da produção onde ele vai gerar maior valor adicionado onde ele vai gerar melhores empregos dentro das chamadas cadeias globais de valor é lógico que os países estão se protegendo de novo mas o que eles fazem eles em geral produzem os países mais envolvidos aquilo que o Paulo já explicou aqui eles produzem o que envolve mais tecnologia o que envolve maior conteúdo tecnológico o que envolve maior valor adicionado nos seus próprios países o que? porque eles estão defendendo o interesse da sua população eles querem gerar os melhores empregos para a sua população eles sabem que o maior valor adicionado vai estar gerado ali e eles muitas vezes deslocam a produção daquela etapa do processo produtivo que envolve menos conteúdo tecnológico para os países em desenvolvimento para os países que não estão logicamente que são países mais periféricos digamos assim eu não gosto nem de usar muito esse termo periférico mas enfim mas que são esses países que estão em outras regiões e em outro estágio do processo de desenvolvimento se a gente fizer uma integração com a América do Sul ou Sul-Sul que seja na ponta ruim da cadeia produtiva nós vamos continuar pobre tudo vai continuar pobre junto certo? então o que acontece a gente tem que integrar com a América do Sul com a América Latina e tudo mais mas a gente tem que se preocupar em defender os nossos interesses e conseguir desenvolver aqui as tecnologias que façam que a gente gere produtos de maior valor adicionado isso é uma briga tá certo? essa é a grande briga entre os países é uma briga feroz assim se deu o desenvolvimento das lações tá certo? leiam o livro do Eric Heiner porque os países ricos são conseguiram ficar ricos porque os países pobres continuam ficando pobres e aí tem não só ele mas tem uma vasta literatura que fala sobre isso né? então a gente precisa ter essa preocupação a integração com outros países sem levar ao aprimoramento sem que a gente não levar mas sem que a gente se preocupe em defender os nossos interesses tá certo? na estrutura produtiva global não adianta nada o Mangabeira sempre me contava o exemplo dizia olha a gente está se integrando aqui no Sussu tal etc está conseguindo mais força mais poderio no Sussu mas isso do ponto de vista estratégico as nossas informações continuam controladas por satélites americanos quer dizer o que adianta? tá certo? qual é o poderio que você está conseguindo? a possibilidade por exemplo de invasão de várias informações aqui de hackeamento de várias informações como ocorreu na época do pressão tá? então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso eu acho que essa vamos dizer essa visão de que a integração Sussu promoveu pra nós uma nova posicionamento geopolítico não é tão tranquilo assim eu gostaria de estar muito mais situado nas cadeias na ponta certa das cadeias globais de valor e aí me integrar logicamente com os países defendendo os nossos interesses né? sem fazer essa política comercial absurda que o governo está fazendo de abertura tal unilateral que é uma matança é um suicídio né? tá certo? infelizmente não é só das pessoas que estão fazendo isso mas é do país em todo tá? a única coisa que eu queria comentar aqui é que o Douglas e outras pessoas o Ricardo eu estou vendo aqui rapidamente estão colocando várias questões sobre o papel dos trabalhadores nesse projeto nacional de desenvolvimento do ponto de vista da vamos dizer da classe trabalhadora que é importante a participação dela é óbvio que sim que isso é fundamental tá certo? quer dizer se nós estamos construindo um projeto é porque a gente está preocupado logicamente com a questão dos empregos e com a classe trabalhadora envolver elas no projeto envolver na discussão sim como aumentar o poder delas né? tá certo? é lógico que você primeiro precisa rever a reforma trabalhista né? então você precisa ao mesmo tempo que você precisa ter uma legislação que contemple situações que são mais flexíveis do que no passado você precisa retornar tudo que foi eliminado em termos de negociação de organização dos trabalhadores que foi eliminado com a reforma trabalhista segundo ponto que o fortalecimento dos trabalhadores depende logicamente dessa questão da questão institucional de um fortalecimento deles enquanto da representatividade dos trabalhadores enquanto entidades políticas e representatividade dos trabalhadores mas depende muito do processo de desenvolvimento econômico também porque se você não chegar nesse estágio em que a gente tem condições de gerar melhores empregos é que a classe trabalhadora se organize quer dizer ela participe de setores que são mais desenvolvidos digamos ou que são mais estruturados do ponto de vista do trabalho e do ponto de vista da produção elas não vão também essas classes não vão conseguir se integrar ao mercado produtivo e não vão ter poder de negociação eu quero dizer o seguinte se eu tiver uma sociedade tiver um país que for predominantemente a estrutura produtiva dele for predominantemente caracterizada pelo setores que geram poucos empregos ou empregos de pouca qualidade como seriam os serviços tradicionais como seria o agronegócio não vai ter Cristo que faça a classe trabalhadora ser fortalecida nesse país porque não vai gerar emprego não vai ter condição de gerar postos de trabalho de qualidade não vai ter condições de organizar os trabalhadores se organizarem de estar em um ambiente que tem impacto inclusive do ponto de vista sociológico o ambiente de relações de trabalho modernas pensa no que aconteceu com a industrialização nos outros países que aconteceu no Brasil a industrialização foi fundamental tanto para a urbanização como para a modernização das relações sociais como um todo e da relação do trabalho e assim precisa continuar sendo não é só indústria a indústria e todos os serviços de tecnologia e os serviços estão em torno dela então é óbvio que a gente precisa ter uma institucionalização maior precisa ter uma estruturação um fortalecimento das instituições da representação e representatividade dos trabalhadores e o primeiro passo é reverter boa parte da proteção da reforma trabalhista mas a gente precisa ao mesmo tempo modernizar o setor produtivo do contrário a certa legislação não vai ser suficiente a institucionalidade disso não vai ser suficiente para fortalecer os trabalhadores é isso que eu queria dizer nesse primeiro momento obrigada professor perfeito eu vou passar para o professor Paulo Gala e aí depois se der tempo a gente levanta mais umas questões do chat que a plateia colocou aqui poder concordar totalmente com o Nelson de novo só que eu vou de novo pela via mais conceitual dado que o Nelson já praticamente esgotou o que eu teria para falar em termos práticos de agenda do que fazer estou realmente em concordância total em homenagem a vocês advogados eu vou fazer um hashtag hermenêutica aqui vocês estão me dando ideias e palavras para eu discutir eu estou tratando essas palavras como palavras então estou fazendo a interpretação das palavras e a hermenêutica da questão toda e da infraestrutura realmente é uma hermenêutica fundamental que a gente tem que fazer porque eu acho que na verdade é muito mais do que o Nelson falou eu acho que a infraestrutura e que o Diego colocou a infraestrutura ela quase que se confunde com o Estado eu acho muito difícil pensar num projeto nacional de desenvolvimento e no papel do Estado sem falar de infraestrutura é quase que sinônimo para mim quase que sinônimo eu vou dar também um exemplo aqui do caso americano das ferrovias do Correio na verdade uma cidade ou uma região americana só era integrada só virava uma cidade americana de verdade quando chegava a ferrovia e quando chegava o Correio por isso que eles não privatizaram o Correio até hoje nos Estados Unidos é uma questão de orgulho nacional e de pertencimento ao que se chama de sociedade e Estado americano então a infraestrutura é muito mais do que um setor ah vamos falar do setor de infraestrutura não a infraestrutura é quase que o próprio Estado e o próprio país é impossível a gente pensar o Brasil sem os eixos estruturantes de infraestrutura que foram feitos na nossa história Brasília todos os eixos rodoviários quer dizer o Estado ele faz o ordenamento territorial a partir da infraestrutura o plano diretor das cidades o traçado das rodovias das ferrovias dos aeroportos não há como você pensar um país sem a infraestrutura do país e quem faz a infraestrutura do país é o Estado é claro que com isso eu não quero dizer que o Estado ele faz diretamente evidente que o Estado ele contrata o setor privado e eu sou totalmente favorável a ideia de concessões de PPP eu acho que a iniciativa privada ela tem que estar realmente mergulhada de cabeça nisso mas a contratação o ordenamento é feito pelo Estado é o Estado que direciona a ideia de projeto de projetar tem a ver justamente com esse desenho de infraestrutura então por que a estrada vai passar aqui vai passar aqui ou acolá ou por que vai ter uma ferrovia ou um aeroporto ou um porto ou estrutura de energia como o Nelson estava falando toda a nossa estrutura de produção energética que é super estratégica a questão do pré-sal do petróleo então eu acho que a gente caiu num buraco no Brasil que também quer separar agora a infraestrutura do Estado que eu acho que no limite é um absurdo aliás não à toa o investimento público em infraestrutura no Brasil está na mínima histórica a gente está nesse ano de 2020 não deve ter dado meio por cento do PIB que chega a ser ridículo até na época do milagre a gente investiu já sete ou oito por cento do PIB de investimento público em infraestrutura na China esse número chegou em muitos anos em vinte por cento do PIB a China aliás é um belo exemplo disso imagina a rede ferroviária que o Estado chinês fez de trens de alta velocidade ligando Shanghai com Pequim trens que viajam a quatrocentos quilômetros quatrocentos quilômetros quatrocentos quilômetros por hora quinhentos quilômetros por hora conectando por exemplo o Tibete com aquele trem de altitude de cinco mil metros de altura então a gente precisa romper essa ideia de que o setor de infraestrutura a gente precisa dar uma olhada nele não o setor de infraestrutura ele é a espinha dorsal do país do Estado de um projeto nacional e com isso não é afastar o setor privado não muito pelo contrário o setor privado ele tem que ser um parceiro aliás nada talvez tenha maior poder de indução sobre todos os aspectos que a gente está falando aqui nessa conversa do que o setor de infraestrutura de indução tecnológica de produção industrial local de ativação da economia de uma economia que está estagnada e que está em depressão então quando a gente olha obras como a transposição do Rio São Francisco a Ferrovia Norte Sul e Itaipu a gente deveria ter feito muito mais disso pega os Estados Unidos pega o New Deal americano as obras todas do Roosevelt o próprio Uber Dan pega o plano chinês de desenvolvimento e olha agora o plano Biden o que é o plano Biden se não uma tentativa de retomar o setor de infraestrutura americana ao mesmo tempo em que os Estados Unidos tentam recuperar o papel do Estado a importância do papel do Estado no desenvolvimento dos Estados Unidos e claro que o keynesianismo de guerra nunca parou a DARPA o Pentágono os 700 bilhões de dólares ali no setor de defesa sempre esteve lá nunca parou mas todo o resto que foi meio que deixado de lado especialmente do setor de infraestrutura americano está sendo retomado pelo Biden vejam que não à toa o pilar do projeto nacional de desenvolvimento americano que é o plano Biden vou repetir o plano Biden nada mais é do que um projeto nacional de desenvolvimento dos Estados Unidos que eles retomaram a ideia de projeto de nacional tudo isso de maneira antes meio disfarçada como diz meu amigo Matias Verdengo os americanos eles são muito pragmáticos e muito hipócritas mas agora realmente está ostensivo mas o que é isso se não uma retomada do setor de infraestrutura americano que é compreensível você vai lá no aeroporto JFK em Nova York você fica com vergonha alheia até só falta ter um buraco na pista e furar o pneu do avião no JFK compara o JFK com o último aeroporto que foi inaugurado em Pequim que é o maior e mais moderno do mundo chega a dar vergonha dos Estados Unidos então foi muito boa essa questão que o Diego levantou do setor de infraestrutura porque me fez parar para fazer essa reflexão hashtag hermenêutica aqui que me diz que a infraestrutura é muito mais do que um setor ela é quase que o estado e ela é quase que o país então a destruição do setor de infraestrutura brasileiro no fundo foi o que? foi a destruição do estado brasileiro veja que essas coisas não são à toa a gente está aqui no ano da graça de 2021 com o estado brasileiro destruído com o setor de infraestrutura destruído e estamos tentando discutir aqui o que é possível fazer num governo pós-Bolsonaro mas eu acho que não à toa a infraestrutura apareceu aqui incorporada aqui no espírito do Diego mais ou menos isso que eu teria para dizer Obrigada professor eu não sei se a gente ainda está tendo a gente levantar aqui pelo menos uma pergunta que foi feita pela plateia uma inicial do Felipe Francisco que ele queria principalmente que o Marconi entrasse mais na questão dos juros de como o governo poderia fazer para não elevar tanto a taxa de juros que ele queria que você explicasse melhor e aí o professor Paulo Gala também se quiser comentar por favor e aí acho que a gente já encaminha para os comentários finais mas também para não alongar muito e enfim dado o horário mas a gente pode seguir dessa forma posso passar para você professor Marconi Pode bom Primeiro eu vejo que tem uma chiadeira aqui nos comentários pelo que eu falei das concessões olha só o fato de você fazer a concessão não significa que você vai fazer uma concessão ruim não significa que você vai vender é uma concessão a privatização não vai fazer a preço banano certo e não vai deixar de entender os interesses do país certo então o primeiro ponto é esse bom agora vamos responder aqui a questão da taxa de juros que acho que é importante eu falei eu não me delonguei muito não me alonguei muito nessa resposta por causa da questão do tempo mas acho que é um ponto importante a gente voltar para isso eu falei lá para trás que a gente não precisava que a taxa de juros não pode ser o único instrumento só para controlar a inflação e tal e que você precisa o país precisa crescer em relação a isso eu queria dizer o seguinte quer dizer a gente tem um regime de metas de inflação aqui no país que é utilizado em vários outros países e tal tudo mais com nuances logicamente e é sobre isso que eu quero falar um pouco o país tem uma meta de inflação eu acho razoável desde que ele tenha também uma meta de crescimento certo junto com a meta de inflação no caso do Brasil a gente tem só a meta de inflação e recentemente inclusive o Conselho Monetário Nacional diminuiu a meta de inflação em mais meio por cento para 2023 ou 4 se não me engano e agora de 3,5 ela foi reduzida para 3% o que acontece quando o país reduz a meta de inflação e ele não tem produtividade suficiente para reduzir essa meta de inflação o que significa que com isso se a produtividade está crescendo o conflito distributivo está mais apaziguado todo mundo está ganhando nessa economia lógico ele não deixa de existir mas pelo menos tem espaço para todo mundo ganhar um pouco dessa produtividade mas se a produtividade não cresce o conflito distributivo está acirrado e segunda coisa se a questão fiscal no longo prazo não está equacionada a gente sabe que em algum momento isso vai pressionar a taxa de câmbio vai pressionar a taxa de juros e a gente vai crescer menos então o que acontece diminuir a meta de inflação quando ela é irreal essa queda da inflação significa que ela não vai ser cumprida ou então o governo vai subir o único instrumento que vai sobrar para o governo nesse caso vai ser alta da taxa de juros para controlar essa inflação e aí o que vai acontecer o país de novo vai sofrer com baixo crescimento por isso que eu digo meta de inflação tem que estar junto com meta de crescimento primeira coisa certo porque quando a gente coloca as duas coisas a gente tira o peso só de chegar a inflação tão baixa quer dizer a centralidade dessa questão de tirar uma inflação tão baixa e equilibra as duas coisas o outro ponto importante é o seguinte é que a inflação quando ela se você tem uma meta de inflação você precisa tomar muito cuidado para dizer como que você volta para ela quando você desvia dela como é o caso que ocorreu no Brasil em vários anos recentes então veja bem se eu tenho que chegar nessa meta de inflação muito rápido quando ocorre um choque dos preços o país o Banco Central vai acabar subindo muito a taxa de juros para fazer chegar nessa meta está errado se eu considero que todos os preços da economia estão dentro dessa meta de inflação quer dizer a meta de inflação desculpe deixa eu explicar melhor que a meta de inflação ela considera o movimento de todos os preços e eu uso eu falo que o Banco Central tem que controlar essa meta tem que fazer a inflação chegar nessa meta o que vai acontecer ele vai jogar a taxa de juros na lua certo muitas vezes por quê porque tem vários preços que ele não consegue controlar certo quer dizer ele não controla ele não consegue exercer o impacto que ele precisa para chegar a inflação chegar na meta então a gente muitas vezes usa não só um período maior para considerar essa meta como também tira do cálculo dessa meta de inflação alguns preços que estão fora do controle que a taxa de juros não exerce nenhum efeito então esse é o problema essa é uma parte do problema explicando de forma um pouco melhor o que acontece o efeito da taxa de juros sobre a taxa de inflação ocorre tem um mecanismo de transmissão digamos aumenta a taxa de juros o que acontece duas coisas fundamentalmente o a taxa de juros diminui o nível de atividade então tem um impacto sobre a demanda e isso tem um impacto sobre a inflação demora um tempo para isso ocorrer e o segundo impacto do aumento da taxa de juros é sobre a taxa de câmbio aumenta a taxa de juros a taxa de câmbio tende a se apreciar a diminuir e isso tem um impacto também sobre a inflação apesar de desestruturar todo o setor produtivo da economia tem um impacto sobre a inflação no repasado recente nosso não esteve aqui mas via de regra isso tende a ocorrer o que acontece se o banco central ele usa a taxa de juros para controlar só os preços que tem uma influência do nível de atividade tem uma série de outros preços que não vão ter influência sobre o nível de atividade dependendo como a política de preço está estruturada isso vai ter um impacto negativo sobre a inflação e ele não vai poder fazer nada sobre esses outros preços a única coisa que ele vai fazer é tentar aumentar mais a taxa de juros para forçar uma queda maior da demanda que vai influenciar sobre uma parte dos preços da economia sendo agora prático sobre esse aumento vamos imaginar o governo chegou agora e aumentou o banco central aumentou a taxa de juros o que acontece ele está tentando vai tentar impactar duas coisas uma é a taxa de câmbio de certa forma ele conseguiu esse tempo a taxa de juros se apreciou não só por causa disso mas isso também ajudou e por outro lado ele tenta impactar o nível de atividade e alguns preços esses preços que o banco central consegue indiretamente afetar com o aumento da taxa de juros são aqueles que estão mais afeitos a questões de oferta e de demanda um dos setores que é mais representativo desse movimento de oferta e demanda é o setor de serviços os preços dos serviços se a gente olha para a inflação dos serviços ela continua muito baixa no Brasil ela está na casa dos 3% se não me engano no acumulado em 12 meses o Paulo talvez me corrija eu não estou lembrado do último número ficou muito tempo em 2% subiu um pouco mais mas mesmo assim ela ainda está muito abaixo dos outros preços quais são os preços que estão subindo mais no Brasil são os preços primeiro dos alimentos no ano passado por quê? porque os alimentos aumentaram no exterior teve um impacto quer dizer as commodities agrícolas tiveram impacto no exterior tiveram impacto no preço doméstico o aumento da demanda de certa forma aqui também você não vai fazer com que as pessoas deixem de comer óbvio nem é isso você quer mais é que as pessoas tenham renda para comer então o que acontece o que você precisa ter em um aumento desse para controlar esses preços estoques reguladores de alimentos e o governo praticamente desmontou todos os estoques reguladores de alimentos o que acontece ele aumenta para combater isso ele aumenta a taxa de juros esse aumento da taxa de juros vai ter algum impacto sobre o preço das commodities lá no exterior nenhum tá certo o que pode causar é um desemprego maior e assim e aí ter gente que vai deixar de comer por causa disso isso é justo de forma nenhuma tá certo então não tem por que defender um movimento desse tipo o outro impacto o outro a outra pressão forte que veio sobre a inflação primeiro foi dos combustíveis e agora vem vindo da energia por que que tem um impacto grande do preço dos combustíveis porque os preços dos combustíveis sobem de acordo com uma política que segue absolutamente que acontece no mercado internacional são os preços de importação do país além de ter o impacto dos preços lá fora tem o impacto do câmbio sobre o petróleo sobre o preço do petróleo então isso tem um impacto aqui interno tá certo que a taxa de juros também não vai conseguir afetar esse preço do petróleo lá no exterior vai conseguir afetar um pouco a taxa de câmbio certo e a terceira fator que está pressionando a inflação fortemente que está começando agora que vai pressionar mais ao longo do ano é o preço da energia justamente porque porque o governo não fez investimentos adequados em energia porque ele está desmatando o país está cometendo um crime com o ambiental um crime com a sociedade e isso logicamente está causando uma seca vai causar uma seca e vai causar uma crise de energia o que a taxa de juros tem a ver com isso? nada tá certo então o que acontece além de você ter um regime de metas de inflação que ele não faz com que esses impactos desses choques externos né esse choque da agrícola esse choque de energia sobre os preços de lua ao longo do tempo e você aceite essa diluição por um período maior para não ter que aumentar tanto os juros né como também alguns preços você poderia tirar dessa meta de inflação né pra que também ao longo do ano isso politicamente é mais difícil que as pessoas comecem a entender não, mas você está tirando coisa da inflação você está tirando coisas do cálculo da meta de inflação não da inflação mas até explicar né tá certo que o fluxo de pôr por uma tomada demora muito tempo então isso já é mais difícil pelo menos diluir ao longo do tempo né esse impacto dos preços sobre inflação né o regime de meta de inflação devia aceitar né mas ele não aceita ele quer um ajuste mais rápido certo no mesmo ano calendário digamos assim então isso faz com que o banco central pratica uma taxa de juros mais alta e pensando que o único instrumento que se usa pra combater a inflação na taxa de juros quando tem várias outras coisas que não tem nada a ver com a taxa de juros gera esse cenário que nós estamos falando então gera uma queda de atividade brutal pra tentar compensar os aumentos de preços pra ocorrer em outros bens, serviços né que não tem nada a ver o comportamento deles não tem nada a ver com o nível de atividade então esse que é o problema da gente praticar uma política de juros tão alto e ter ela como o único instrumento de combate à inflação falei bastante sobre isso mas acho que era importante dar essa explicação mais longa um pouco perfeito obrigado professor vou passar então pro professor Paulo Gallo pra também tecer alguns comentários nesse sentido e encaminhar pra considerações finais também obrigada tá ficando chato porque eu tô concordando tudo aqui com o Nelson concordar de novo com tudo que ele falou eu complementaria com algumas questões rápidas assim primeiro que eu acho que o sistema de metas de inflação é o melhor sistema que existe aliás é o pior sistema que existe no mundo exceto todos os outros né então pro que a gente tem na mesa eu acho que não tem nada melhor do que o sistema de metas agora a questão é como administrar esse sistema de metas e eu acho que o que o Nelson falou tá perfeito a gente tem que fazer uma administração pragmática do sistema de metas né por exemplo trazer a taxa de inflação da meta agora pra 3% nesse momento chega a ser quase ridículo né revela uma total alienação né de quem definiu essa meta em pleno choque de preços de alimentos de energia de boom de commodities né e revela que vai se colocar um ônus gigante na política monetária né a partir dessa meta de inflação super baixa que foi definida aliás a inflação muito baixa a meta de inflação muito baixa tem a ver com uma visão meio mítica que os economistas mais ortodoxos liberais tem em relação ao poder da inflação baixa né eles acham que se a inflação está controlada tudo mais ocorrerá o próprio desenvolvimento econômico depende de inflação baixa na cabeça deles né não só a ideia de projeto nacional de desenvolvimento não faz sentido como bastaria que as instituições fossem bem desenhadas e a inflação ficasse baixa para que o desenvolvimento viesse meio que por gravidade né então essa essa tara por inflação muito baixa tem a ver com uma visão mítica de que a inflação baixa traz o desenvolvimento econômico que é algo completamente desconectado da realidade né quando você pega as estruturas a evolução das estruturas econômicas em 100 200 anos você vai ver que a correlação entre desenvolvimento econômico e níveis muito baixos de inflação é nula para dizer o mínimo e com isso eu não estou defendendo inflação alta longe disso aliás eu acho que a inflação alta é um vira um câncer no sistema econômico é algo realmente dramático o Brasil foi vítima disso nos anos 80 a gente perdeu praticamente uma década lutando contra a indexação do nosso sistema de preços e contra a inflação desenfreada que a gente teve então é um problema muito grave muito sério que precisa ser tratado mas não ser tratado apenas com uma meta de inflação excessivamente rigorosa e com uma política de juros também equivocada a meu ver conforme o Nelson bem observou a política de juros elevados é uma espécie de uma bomba de nêutron ela funciona pá você solta aquela bomba de nêutron ela arrasa tudo ela controla a inflação só que ela mata a economia mata o paciente e pior do que tudo mata o setor industrial e o setor tecnológico a gente passou já por alguns ciclos disso a gente passou por uma bomba de nêutron dos anos 90 da era FHC quando eles colocaram a Selic em 40% e sobrevalorizaram o câmbio a gente passou por uma mini bomba de nêutron na era Lula e Dilma quando a gestão do Banco Central especialmente na era Meirelles colocou a Selic lá em cima em 15% 20% na entrada do governo Lula isso provocou uma sobrevalorização da moeda brasileira monumental o câmbio veio a R$1,50 e claro que ainda num período de boom de commodities e a inflação foi controlada e agora a gente está caindo no mesmo equívoco vejam que o Banco Central está subindo a Selic rapidamente ele vai colocar essa Selic pelo menos em 6% acho que em 7% de maneira vigorosa e tudo leva a crer que a gente vai passar de novo por um choque de Neutron que eventualmente vai controlar a inflação no ano que vem mas vai trazer custos enormes em termos de de novo parar o setor industrial brasileiro para não mencionar uma transferência de renda ridícula que é feita de R$400 bilhões para os mais ricos do país então chega a ser uma piada até agora a gente vai dar um choque de juros de tal magnitude que os mais ricos que já ficaram absurdamente ricos na pandemia saiu semana passada um estudo mostrando que a gente conseguiu atingir a marca de 1% das pessoas tem 50% da riqueza no Brasil e aliás não só no Brasil toda a pandemia aumentou demais a desigualdade porque os mais pobres primeiro que eles não puderam trabalhar porque eles dependiam de serviços de interação direta eles não podiam fazer home office e segundo porque os patrimônios bolsa de valores imóveis passaram por uma explosão de preço impressionante então isso deixou os ricos mais ricos e agora no caso do Brasil a bomba de Neutron que está sendo usada para controlar a inflação vai também ter como efeito colateral um enriquecimento ainda maior dos muito ricos então vamos transferir de novo 400 bilhões a conta de juros que havia caído aí uns sei lá 150 200 bilhões de reais por ano de novo dado pessoal 150 200 bilhões de reais por ano vejam que o Rodoanel em São Paulo custou 25 bilhões de reais a gente está falando de 10 Rodoanéis só da queda não do nível juros o nível de pagamento de juros deve estar em algo como 350 400 bi já vai de novo passar provavelmente chegar nos 500 bilhões de reais então é a maneira fácil de controlar a inflação e errada o difícil é controlar dessas outras maneiras que o Nelson estava mencionando e claro com isso eu não estou dizendo que a gente não tem que ter meta de inflação nem usar a política monetária a gente tem que ter meta de inflação e a gente tem que ter política monetária mas a gente tem que usar isso de maneira consciente e pragmática não chegar lá e apertar um botão solta a bomba de neutro e está tudo resolvido então só registrar aqui meu lamento Obrigada professor então acho que já podemos encaminhar para o fim do debate eu queria agradecer mais uma vez pela presença professor Nelson McConaughey professor Paulo Gala acho que foi um debate enriquecedor a gente tem mais alguns comentários aqui mas acho que também são de questões que a gente já abordou da questão que o professor McConaughey também já pontuou que não é porque é uma concessão ou uma parceria público-privada ou enfim uma privatização que sinceramente vai ser benéfica ou enfim vai ser no caso das últimas privatizações dos aeroportos super deficitárias enfim que renderam um prejuízo inclusive para o poder público enfim eu acho que isso é muito evidente e é justamente essa questão do projeto nacional que foi pautada aqui né durante o debate não vamos defender privatizações e quebra do Estado né mas enfim queria passar também se vocês quiserem fazer considerações finais agradecer também pelos comentários do professor Diego Pautasso fiquem à vontade queria agradecer aí o debate foi ótimo tanto com vocês Amando Paulo Diego prazer participar com vocês também ouvir os comentários aqui pensar sobre eles né de toda forma essa é uma questão bastante polêmica a gente teria que fazer um debate só sobre isso aqui especificamente essa questão mas de novo com sessão uma privatização né mas enfim mas de toda forma a gente já tentou aqui esse ponto de vista outra questão faltou muito aqui a questão dos trabalhadores é óbvio que os trabalhadores tem que fazer isso a gente conversa bastante com as centrais sindicais pra ouvir as tal etc e é óbvio que isso tem que ser construído junto com os trabalhadores não é uma questão séria da burocracia e assim agradecer muito aí todo mundo que explicou a gente e é isso tá parabenizar aí para os meus colegas as exposições e obrigado Amanda disparada aí pela organização disparada sempre parabéns pelo tudo que tem feito vamos aqui elogiar o disparada também porque é uma iniciativa exemplar e que é um espaço importante pra gente colocar toda a discussão sobre o que é um projeto nacional de desenvolvimento isso é obrigado um abraço pra todo mundo boa só vou agradecer também dizer que não teve debate nenhum porque a gente concordou em tudo mas foi uma foi uma troca de ideias muito muito prazerosa muito útil muito boa aqui com o Diego com o Nelson com a Amanda enfim dizer que foi ótimo estou à disposição parabenizar vocês também pelo trabalho que você tem feito no disparada que eu dizia antes da gente entrar aqui que realmente dá um trabalho enorme fazer isso organizar essas conversas e produzir o material os conteúdos e parabenizar o Nelson também por essa caminhada dele pelo empenho dele em tudo que ele tem feito em prol de um projeto nacional então estou à disposição de vocês e registro aqui minha alegria e meu parabéns pra todos vocês boa noite a todos foi uma satisfação enorme a conversa um grande aprendizado uma grande colaboração com o programa questão nacional e a gente é grato pelo carinho pela atenção de vocês obrigada eu que agradeço pela honra e é esse o sentido do disparada mesmo promover debates como esse então agradeço novamente pela participação por todos que acompanharam até o fim e fiquem ligados nas redes sociais do disparada que em breve a gente também divulga o próximo questão nacional e acompanhem também as redes dos professores Marconi Gala Diego Baltasso que são super interessantes obrigada e até a próxima tchau tchau boa noite tchau 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 tchau